Malandramente, a menina inocente, se envolveu com a gente, só pra poder curtir, a safada, na hora de ganhar o amor Né, isso aí, oi, cara de boi Hoje eu estou aqui com uma pessoa que vocês quase não conhecem, né, que é o Léozinho O que você não conhece o canal do Léozinho? Então já aproveita pra conhecer ele e ver como ele é gente boa nesse vídeo aqui Hoje eu vou mostrar algumas coisinhas que só as crianças fazem Se você é criança, eu tenho certeza que você vai se identificar muito com esse vídeo Se você já passou da fase de criança, eu tenho certeza que você vai lembrar de muita coisa que você fazia Não deixe de compartilhar esse vídeo se você gostar Clique em gostei, comenta aqui embaixo outras dicas de vídeos que vocês querem que eu grave E se inscreve no canal se você ainda é nova ou novo por aqui Depois que você acabar de assistir esse vídeo aqui, você vai pra onde? Para o meu canal, é isso mesmo produção? Vai estar nesse quadradinho aqui, ó Vamos cobrir a cara feia dele aqui, ó Ô mãe, ela tá me xingando É isso aí, vamos, aproveita Mãe, eu vou pra mim cair, cair de usar na praia Não, filha, não É cairinho? Não, não vai ter cairinho Por favor Já falei que não Por favor, por favor Eu quero cair, eu quero cair Para de berrar Para de berrar Você vai apanhar em casa Para com isso agora Você tá me fazendo passar vergonha Para agora Para Para Graças a Deus Chega de escola, vou assistir Bob Esponja Vai fazer lição de casa Ai meu Deus, eu deixo de assistir um pouquinho Vai logo menina, fazer sua lição Depois a gente tem... Cinco minutos Vai fazer sua lição de casa e eu não vou falar de novo Ai que saco, eu preciso de uma mãe nova Odeio minha mãe, odeio minha filha, odeio tudo Eita minha filhinha linda Caiu Machucou meu amorzinho do pai Que tal um sorvete que tá passando na sua rua Sorvete? Mas não tava doendo? Mãe! Ô mãe! 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 Que foi filha? Mãe, estamos chegando? Não, a gente não tá chegando E agora mãe, estamos chegando? Mãe! 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 Ô mãe! 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 Estamos chegando? Já falei que a gente não tá chegando Mãe! Estamos chegando! Não Mãe! 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 Eu já falei que a gente não tá chegando Pô! Ai! Mas eu só ia falar Eu só ia falar que o Bart fez xixi no carro É o que? Vou parar ali então Filha, você tá quase dormindo aí assistindo a TV Vamos pra cama dormir Ah não mãe Eu não tô com sono Olha aí, seu olho tá fechando Tá quase dormindo Vai logo pro quarto dormir Claro que não Você tá enxergando coisa Tô normal Abertão aqui Como eu vim parar aqui? É isso aí Beijo Tchau Tchau